Saks, não sei, é aquela menina que o santo não bate. No início, eu juro que eu tentei, mas aí depois eu pensei, não quero não, tô legal. Se for pra eu ficar no mesmo quarto que a Ruhi, eu prefiro me afogar naquela piscina enorme que tá lá fora. A Vagmita, eu me identifiquei muito com ela. É legal conversar com ela. Ela é escritora, minha mãe também é, então eu sinto que eu vou gostar dela. A parte, eu não sei dizer, eu senti uma energia diferente vindo dele desde o início. Ele parece ser meio apático, sem sal. E aí no painel tava bem claro que ele tava em segundo lugar. E aí eu senti que eu quero muito ver esse cara se ferrando. Assim que eu soube que eu ia ficar numa casa com sete pessoas que eu não conheço por 21 dias, eu sabia que não ia durar. Sem contar que influencers, eu não gosto de influencers.